Atenção, é um momento colorido do nosso programa agora. Desde já eu queria agradecer a comunidade da Rocinha, aqui no Cancelião, todo o Rio de Janeiro. Olha só, gente, olha a Parada Gay da Rocinha. A Parada Gay é uma, aliás, a Parada Gay é uma manifestação que agora existe. Todo lugar do Brasil tem Parada Gay, Brasília, Cuiabá. Aqui na Band, no Camarim 7. Exatamente. Agora, a Parada Gay da Rocinha, vocês vão ver agora, com o nosso especialista, o pote de jurubépa, no final do arco-íris. Tá nele, gente, e olha só. A maior favela da América Latina está em festa, uma festinha colorida. Essa é a segunda edição da Parada Gay na favela da Rocinha e pela quinta vez mandam eu cobrir um evento desse tipo. Por que eu? Essa é a pergunta, por que eu? Aqui é o posto médico. É a prevenção, sim. Geralmente, qual a reclamação do pessoal vem aqui? Dor nas costas, dor pra sentar. Não, nenhuma reclamação. Eles vêm buscar o preservativo que eles são conscientes. Toma uma pra você também. Opa, mas eu não tenho ninguém pra usar comigo. Procura, vai descer o ponto. Fica no ar aí. Tudo bem? Vem cá. Olá, e aí? Obrigada, linda não, mas, né? Mágica. Obrigada, pode ser. Os seios são reais? Não, os seios têm celular e identidade batom. Ah, você é a Larissa Riquelme da Rocinha? Quase, meu amor, quase, quase. Você é mágico? Não, palhaço. Palhaço? Sim. E a cartola de mágica? Ah, não sai nada. Se você fosse mágico, que truque você faria? Fazer, eu sumi. Sumi o quê? Tudo, né? Tudo. É. Caciu-te. Não, não, caciu-te não. Você veio aqui arrumar um par? Não, não. Vim procurar alguém? Não, não, vim prestigiar a comunidade. Vim prestigiar, né? Vim prestigiar, só prestigiar. Vai levar alguém pra casa? Não, não, não. É sempre essa conversa, né? Não, não, não. Mas é sincero, tem que prestigiar a comunidade aí, tá fazendo uma parada diferente, uma coisa boa. Pô, muita gente de fora, até vocês aí do CQC, pô, tem que tá aí, né? Tá legal. Ah, tem que tá aí. Mas fica de olho, quem sabe, né? Não, 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 não. Tá bom. Não, não, não. Eu vejo que você é bicha pobre, bicha rica. Eu não sou bicha nem rica nem pobre. Eu sou um homem hétero que aproveito a parada gay pra brincar. Eu vou arrumar alguém pra brincar com você. Tá bom, pode arrumar. Ui, é. Olha. Brincar com ele aqui que ele quer brincar. Ui, é. Vou conhecer agora, sem dúvida nenhuma, que pra mim a pessoa, vamos dizer assim, mais bem vestida, mais bonita de toda a parada gay aqui. Eu andei vendo o pessoal aí, pra mim, desculpa, modéstia a parte, você é a pessoa mais bem vestida, mais linda aqui dessa parada. Ah, você sabe como é que é, doméstica, do lar. A gente quer do lar, a gente não tem roupa. Pode dar uma voltinha pra gente? Posso, mano. Muita gente tá em casa, eu acredito, vai querer o seu telefone. Você tá aberto a relacionamento? Tô, tô. Qual é o seu contato? Meu contato está aqui, ó. Você é um índia? Índia. Índia. O senhor é gay? Lógico. Índia? Tô. Desde quando você afia a flecha? Eu tinha 12 anos. Por que você decidiu virar índia? Porque eu fui viajar e perdi, vivi muito e me se perdi. Vou de bop. Esse óculos desse tamanho é pra achar alguém aí? Exatamente. Tem alguém de olho no senhor ali? Não, mas... Você não gosta? De viado não. E por que tá aqui? Porque eu gosto de ovo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ele falou que não gosta de viado. Você gosta? Não é que eu não gosto de viado. Eu não sabia que você gostava. Ele morar aqui, tá falando que você gosta. É porque... É porque o quê? Não. Eu gosto, mas o moleque... Como faz pra ficar assim? Muita malhação. Malhação. Meu cirurgião plástico. Eu notei que tem alguma coisa quase saindo aí. Onde? A gente arruma. Sua amiga? É. Você até sumiu, Danilo. Oi? Você até sumiu? Não. Ele já até sumiu, né? Que hora vocês vão sair da festa? A hora que você for. Esqueceu? Olha, tá eu e o câmera. Dois a dois. Quem fica comigo, quem fica com câmera? Com câmera. Você com câmera? Eu ou câmera? Só tem uma opção, né? Um. Infelizmente. Sapato tão bonito e você não vai poder usar por quê? Porque eu sou de cingarela. Tá procurando um príncipe? Não, eu já tô em casa, vários me esperando. Esse sapato tá dando joanete na cinderela? Não, tá dando tesão. Tá dando tesão? Deus é homem. Mas não sei se você tá dançando ou tá tendo um ataque filé. É, baixo na pomba gira. Ah, pomba gira. Olá, olá. Oi, 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 oi. Tá ótima de hoje. Essa sua fantasia de Merlin Mason tá sensacional. A minha? É. Branca? Quem é? Ah, sou eu mesma. Ariadna Merlin Mason e você? Dizem que eu sou a cara da preta senhor. Ah, você marca igualzinho. Só vou te contar porque você sai de casa. Adoro. Pega. Oi, tô toda uma lezinha. Ei, nem choveu, hein? Seu dente... É pra mostrar que a beleza... Eu não sou bonita, eu sou exótica. Exótica. Quem disse que você não é bonita? As pessoas falam de recalma. Não, não acredite nelas. Você é linda. Obrigado. Vocês são os... Posso chamar vocês de cabeça aqui da parada? Ah, à vontade. Mas um dos caras que ajudou muito... Os realizadores daqui é o Telmo, que nos ajudou muito a fazer essa parada gay. Mas você é gay? Não, ele é. Você é? Eu descobri que ele é. Na verdade, ele é. Eu vou parar de perguntar antes que vocês descubram o que eu sou. Por que uma parada gay na Rocinha é preguiça de descer até Copacabana vai pra separar bicha rica de bicha pobre? Na verdade, é pra trazer as bichas ricas pra conhecer as bichas pobres. Maravilha. Tamo junto. Ele é a bicha pobre. Maravilha. É bicha pra todo mundo aí. Eu sou o quê? Você é a bicha média. E o Taz é a bicha maior. Taz, solta a menina que tá dentro de você, Taz. Eu de Santo André não quero ir embora sem arrumar um parceiro. Alguém se candidata? Eu. Você? Eu. Não, alguém mais lá de baixo. Alguém? Tá bom. Ah, muito bom. Ai, que maravilha. Um beijo pra todo o pessoal do Rocinha. Aliás, eu fui citado ali na matéria. O pessoal falou que o Taz é bicha média e que eu sou a bicha maior. Eu fiquei envaidecido. É, eu achei uma falta de respeito. A bicha maior deste programa. Achei falta de respeito. Por quê? Bicha maior. Que isso? Eu aqui, dois metros de altura. É. E ele é bicha maior? É. Não, mas tá. Não admito, não admito isso. Não fica bravo, não. O pessoal fica falando que você é bicha maior por causa da sua imitação que você faz de gay no camarita. Ah, que imitação. Vara com isso. Você fala essas coisas, a pessoa acha que é verdade. Tá bom, você não imita bem. Mas é que quando você faz sexo com o menino lá embaixo, a imitação é perfeita. Tá, mas é verdade. Agora que eles vão ficar com mais vontade de ir pro camarita. Tá todo arrebitadinho. Com aquela putinha carequinha. Você acha bonitinho? Eu acho sexinho. Bicha maior.